Quando a primeira pessoa a participar de nosso retiro no mês passado em Denver, um ex-atleta profissional lutando contra a esclerose múltipla, se levantou e deu seus primeiros passos em sete anos, outros participantes, também em cadeiras de rodas, viram que era possível. Isso desafiou, e mudou, suas crenças sobre sua própria cura. As dúvidas desapareceram. Eles se aplicaram com uma intenção ainda mais forte. E no final da semana, eles também estavam de pé e andando. Minha equipe e eu testemunhamos algo realmente incrível em nosso recente retiro avançado de uma semana em Denver, Colorado, algumas semanas atrás. Eu não parei de pensar nisso desde então. Nos sete dias que passamos juntos, sentimos uma mudança acontecendo. O que começou como um grupo de iniciantes, 80% dos participantes estavam em seu primeiro retiro, tornou-se uma comunidade coerente, em sintonia uns com os outros, unindo-se com um propósito comum e com uma energia elevada. No final do evento, nós estávamos todos experimentando uma consciência coletiva verdadeiramente unificada. Nós sentimos os efeitos e as evidências dessa coerência de diferentes maneiras, mas especialmente por meio dos relatos daqueles que experimentaram algum grau de cura durante o tempo que passaram juntos. No final da semana, sete pessoas que chegaram em cadeiras de rodas se levantaram e deram passos, algumas delas pela primeira vez em anos. Com mais de uma década de retrospectiva, lembro-me de um caso em que uma pessoa envolvida neste trabalho começou a recuperar suas habilidades motoras e mobilidade após um acidente que a paralisou anos antes. Ele foi um dos primeiros a fazer um progresso tão notável, e na época ele era o único neste caso. Hoje, vemos sete pessoas se levantando de suas cadeiras de rodas durante um único evento. O que está acontecendo? E como isso é possível? Eu sei que é difícil para muitos acreditarem. Minhas próprias crenças foram questionadas e alteradas. Ao refletir sobre o impacto dessa experiência, eu tentei dar um pouco de ordem e significado ao que está acontecendo e por que eu acho que estamos vendo esse salto evolutivo em nossa comunidade. Eu acho que podemos entender isso, pelo menos até certo ponto, abordando três conceitos principais. Ao pensar naquela primeira pessoa anos atrás, a primeira, e sua experiência de cura, lembrei-me das muitas conversas que tivemos sobre seu progresso. Ele se dedicou a este trabalho com uma intenção clara. Ele sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo isso. Como eu disse muitas vezes, quando você entende o que, o porquê e o como, tudo se torna mais fácil. Quando ele começou a ver evidências, na forma de coisas surpreendentes acontecendo em seu próprio corpo, como resultado de seus esforços, sua consciência do que é possível aumentou. Gradualmente, ele recuperou alguma mobilidade e controle motor, o que dissipou suas dúvidas. Ele então se aplicou com ainda mais intenção e maior fé no que estava fazendo. Quanto maior a intenção, quanto maior a crença, maior o resultado. Dada a extensão de seus ferimentos, as mudanças que ele experimentou não deveriam ter sido possíveis no mundo da matéria. Quando uma pessoa está essencialmente paralisada do pescoço para baixo, nenhuma vontade ou outra tentativa no mundo tridimensional trará a cura que ela experimentou. Mas trabalhando no reino do desconhecido, com intenção e credibilidade amplificadas, ele finalmente começou a engatinhar, então se levantar e depois andando com um pouco de ajuda. Além do testemunho desse homem, vi seus scanners cerebrais antes e depois do tratamento. Os exames mostraram uma mudança fisiológica significativa, não apenas em sua mente, mas também em seu cérebro. Mas como isso foi possível? O que chamamos de milagre é qualquer coisa que aconteça fora das convenções. Sociais, políticas, científicas e religiosas. Ocorre fora das crenças atuais de uma época, de um tempo. Em geral, nossa cultura resume esses milagres em uma linguagem que reconhece o mistério. Ou, frustrados com o que não entendemos, chamamos de impossível ou de uma farsa. Na medicina, isso é chamado de remissão espontânea. Mas nenhuma dessas perspectivas deixa espaço para nossa própria capacidade de trabalhar com o místico. É aqui que entra nossa pesquisa. Ao aplicar a ciência como a nova linguagem de possibilidades, damos às pessoas uma fórmula para informar a matéria trabalhando no reino da quinta dimensão da energia, o campo quântico. Onde potenciais ilimitados, incluindo potenciais milagrosos, existem e podem se tornar realidade. Resumindo, um incidente é algo que acontece apenas uma vez. Uma coincidência é quando outro evento semelhante ocorre. Ou seja, acontece novamente. Quando começamos a observar três, quatro, sete, vinte eventos com os mesmos resultados, estamos na presença de uma tendência. Tem que haver uma lei em ação. Algo acontece que pode ser repetido. E tudo o que é reproduzível é ciência. Então, uma vez que entendemos que não é a matéria que vai mudar a matéria, temos duas possibilidades. Podemos desistir e nos resignar ao mundo limitado e material daquilo que nossos sentidos podem perceber e controlar. Ou podemos nos abrir para esse campo invisível que é a energia. E quando a energia informa a matéria, as possibilidades se abrem. Saímos do mundo newtoniano de causa e efeito para o mundo da quinta dimensão de causa e efeito. E à medida que mais e mais eventos se repetem, neste trabalho, à medida que mais e mais pessoas comuns têm experiências incomuns e experimentam a cura, e à medida que mais e mais de nós vemos o que está acontecendo, isso preenche uma lacuna em nossa consciência. Uma consciência coletiva está começando a emergir. Começamos a pensar que o milagre, ou o impossível, não só é apenas possível, mas que eles são possíveis para nós. Mais de uma década atrás, nós desafiamos nossas crenças quando vimos esse primeiro homem se levantar de sua cadeira de rodas, e com ajuda, dar os primeiros passos que deu desde o acidente que mudou sua vida. O que parece estar acontecendo hoje, quando várias pessoas experimentam eventos de curas semelhantes ao longo de uma semana, está relacionado a poderosos efeitos de uma consciência coletiva. Quando a primeira pessoa a participar de nosso retiro no mês passado em Denver, um ex-atleta profissional lutando contra a esclerose múltipla, se levantou e deu seus primeiros passos em sete anos, outros participantes, também em cadeiras de rodas, viram que era possível. Isso desafiou, e mudou, suas crenças sobre sua própria cura. As dúvidas desapareceram. Eles se aplicaram com uma intenção ainda mais forte. E no final da semana, eles também estavam de pé e andando. Quando uma pessoa, esse número mágico, aquela primeira pessoa, fica na nossa frente e conta como fez isso, não podemos mais negar. A prova está aí, na nossa frente. Estamos testemunhando um avanço na crença. Estamos testemunhando uma verdade evoluída. E agora temos alguém com quem nos identificar. Vemos que isso também pode ser possível para nós. Isso reduz a distância entre pensar em uma experiência no reino da quinta dimensão de possibilidades ilimitadas, e a experiência real aqui, no mundo da terceira dimensão. Com uma intenção mais forte, nós entramos cada vez mais no campo. E quanto mais forte a entrada, mais forte é a saída. A evidência em nossas vidas de que algo importante está acontecendo. Quanto mais forte é a energia e a consciência coletiva, menor o intervalo entre a entrada e a saída. Eu sei que algumas pessoas acham difícil de acreditar. Muito do que estou compartilhando é anedótico neste momento. Embora nossa pesquisa científica em andamento esteja nos ajudando a mostrar as correlações e fazer as conexões entre o que vemos e como replicá-lo. Em Denver, tudo começou com uma pessoa. Ela se levantou do chão, levantou-se e deu os primeiros passos. Ela compartilhou sua história, sua verdade, com uma sala cheia de pessoas. E sua história não era sobre tentar se curar. Não era uma questão de controlar um resultado. Para ela, era uma questão de mudar a si mesmo. Foi assim que ela entrou no campo quântico. E o resultado foi seu primeiro passo para a recuperação. Ela ainda pode ter algum trabalho a fazer. Todos nós temos trabalho a fazer. Todos aqueles que experimentaram a cura no retiro, em um grau ou outro, todos aqueles que participam deste trabalho, cada um de nós está em seu próprio estado, em seu próprio estágio, da jornada. Mesmo uma porcentagem de pessoas que experimentaram curas milagrosas, milagrosas, pessoas comuns fazendo o que não é nada comum, é revolucionária. É muito poderoso fazer a escolha de que algo é possível para nós. Algo do qual nós nos considerávamos excluídos ou separados antes. Juntos, estamos criando um modelo holístico no qual mais e mais de nós estão dando nossos próprios saltos evolutivos e primeiros passos milagrosos. Para mim, isso representa uma fonte de esperança para o mundo, ou seja, para todos nós.